Eu não tô acreditando que eu tenho um canal no YouTube até agora, olha a hora já e eu tô pensando que eu nem sabia que eu tinha um canal no YouTube, nem sabia que eu tinha um canal no YouTube, cara, eu vou, meu pai falou que se eu chorar, meu pai vai fazer uma festa de comemoração pra mim e pra vocês. Mesmo que eu nem conheço a vocês que veem o meu vídeo, que não conheço, eu não conheço, por exemplo, eu já fui no encontrinho do Paneta das Gêmeas, eu fui o da Juliana Baltar, já fui da Luluca, já fui o encontro da Luluca, ela é uma Luluca muito linda, eu vi o vídeo da Luluca 24 horas, só comprando comida verde, que ela passou sufoco. Eu vi o desafio do Paneta e olha, Luluca me deu até um medo na hora que a ligação começou e deu um medo, tá? Então, por favor, vê o meu vídeo e se vocês não gostarem, só vocês se inscrevam no comentário, não gostei e pode escrever Sofia, não gostei, que eu não vou ficar triste, eu vou ficar, tipo, eu vou falar, eu não presto pra ter canal, eu não presto mesmo. Tchau, tchau.